Ai, nossa, eu preciso estudar bastante, por causa que eu tô indo muito mal. É, realmente, você tá indo bem mal nas provas, né? Bem péssimo. É, você tem que melhorar bastante. É, eu preciso, porque eu tô indo muito mal, eu não sei se eu tô me concentrando. Lá é pouco que eu tô indo péssimo. Então, né, nossa, ai, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo, será que eu não tô me concentrando muito bem? Ah, eu não sei, é que você conversa demais na sala também, né? Não, eu não converso muito, eu converso só quando não tem muito nada pra fazer, sabe? E você querendo ser professora, né, Yasmin? Ai, ai, é cada coisa. E o que que tem? Você é muito péssima nas matérias, como você vai ser professora assim? Ô, meu querido, a gente tem que fazer curso, a gente tem que fazer um monte de coisa, não precisa ser boa na escola agora pra poder crescer, ser boa lá. Oh, 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 até parece. Até parece o quê? Você é péssima nisso. Eu não, oxe. Eu sim. Eu sei que eu vou conseguir, porque se eu quero uma coisa, eu não posso desistir. Aham. E olha, se eu quero uma coisa, eu não posso desistir, né? Tipo, eu quero sempre, sempre, nossa, eu fico, tipo assim, muito encantada com as professoras, porque elas são muito boas, entendeu? É, mas você não é as professoras, né? Eu falei que eu fico encantada com as professoras, eu não disse que eu sou, querido. Porque, assim, as professoras, elas têm um trabalho tão bom, tão bom, você não acha, Manu? Ai, Yasmin, é, para de falar e vai logo estudar. Tá, nossa, gente, vocês estão meio ignorantes, né? Ué, a gente só tá sendo realista. Não, eu só tô falando. E qual é o sonho de vocês, então? O meu sonho vai ser ser basqueteiro. Basqueteiro com esse movimento seu? Basqueteiro? Eu sou muito bom nisso. E você, Manu, o que você quer ser quando você crescer? Eu ainda não sei. Eu tô pensando ainda se eu quero ser psicóloga, bióloga marinha, ou se eu quero ser pediatra, se eu quero ser médica. Tem muita coisa, entendeu? Nem tudo. Tá vendo, Yasmin? Ela sim é boa, agora você... Mas o que é basqueteiro? Basqueteiro? Eu acho que é basquete. Só que ele, como que fala? Quando a pessoa, como que fala? Ai, fica quieta, Yasmin. Gente, mas acho que não existe a palavra basqueteiro. Eu também acho que não. Acho que é jogador de basquete. Shhh, eu inventei essa palavra, me deixa. Entendi. Tá bom, então, né? Depois fala que eu sou burra. Olha. Mas tá bom. Olha, vai que vocês também consigam. E olha, imagina você sendo jogador de basquete, ela selando o que ela quer na vida e eu sendo uma professora. Ai, meu Deus do céu. Ô, Manu, você tá escutando isso? Ela é tão péssima pra ser uma professora. Olha, Yasmin, a cada coisa. Cada coisa, né? Nossa, tá bom. É melhor eu estudar. Nossa, eu acho que eles não gostam muito de mim, porque eles ficam muito ignorantes comigo, sei lá. Eles falam que eu nunca vou conseguir. Mas eu sei que eu vou conseguir, porque essa lição que está aqui vai me ajudar a ser uma professora maravilhosa. E assim, cada professora que aparece e professora que aparece lá na escola, né, pra dar aula, eu fico encantada. Pronto, meninas, eu já terminei minha revisão, já tô prontíssima pra ir embora. E aí, Manu, já terminou também? Já terminei, vamos embora? Vamos, vamos embora. Tchau, Yasmin. Tchau, vai lá. E ó, vai pensando em outra coisa que você queira fazer, viu? Não, não quero. E além de ser bucudo, pensa em outra coisa também. Vamos, pensa em outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, pode ir. Ai, meu Deus. Ele sempre reclama. Reclama não. Olha, como que eu quero ser uma professora e eu não conseguindo falar bem? Eu tenho que ter aula de português. Eu tenho que começar a ler livros bastante, porque se for assim, eu não vou conseguir. Porque eu lembro quando a professora mandou falar assim, Yasmin, lê um livro aqui pra nós. Eu fui ler, só que eu gaguejei muito. Ai, credo. Dá até um arrepio. Eu tenho que começar a treinar. E também, pra mim ser uma professora, eu tenho que prestar atenção bastante, entendeu? Tenho que pensar em muitas coisas. Mas amanhã vai ter prova. E eu tô muito nervosa. E eu tô com medo também. Pronto. Escovei os meus dentes. Agora eu preciso ir pra escola. Ai, eu tô tão nervosa. Parece que eu nunca fiz uma prova na vida. É só porque eu tô indo muito mal pra prova. Então, eu preciso melhorar. Eu preciso, pelo menos, tirar um 9. Ou, pelo menos, um 5. Um 8? Um 6? Ai, eu não sei se o 5 tem que tirar nota boa. Ai, eu tô tão nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô me tremendo. Tô tudo. Ai, eu preciso correr. Porque, será que já começou? Eu nem vi o horário. Ai, nossa. Pelo visto, não, né? Porque até agora, não chegou ninguém. Mas eu já vou pra sala, porque eu tô nervosa. Já deixou ir. Ah, o Alan tá ali. Oi, Alan. Oi, Yasmin. Revisou? Porque hoje tem prova, viu? Aham, sim. É o que a gente fez ontem. Mas eu tô revisando de novo. Você não esqueceu das coisas, não? Não. Tá tudo aqui na minha mente. Tem certeza? Óbvio, né? Se você for péssima na prova, eu vou te zoar, viu? Nem vou falar pra você, ô, cabeção. Aham. Ai, meu Deus. Pior que eu não lembro de nada. E eu esqueci meu caderno. Calma. Calma, Yasmin. Você lembra o que que você fez ontem? Você fez... Você comeu. Você fez as lições. Mas o que que tinha nas lições? É... Eu não lembro. Tá, quando chega na hora da prova, quando tiver as perguntas, eu vou conseguir lembrar. Eu acho. Ai, será que eu vou bem nessa prova? Ai, nossa. E agora, esse daqui eu não sei responder. Eu acho que eu vou tirar um zero ou um quatro na prova. Porque não dá pra entender nada do que tá escrito. Quer dizer, dá pra entender. Só que eu não sei o que responder. Porque tá muito difícil. Olha que eu fiz as lições, né? Revisei pra prova, né? Estudei com os meus amigos. Só que eu acho que eu vou mal. Eu nem vou mostrar pro Alan, porque eu tenho certeza que ele vai me zoar. Ele vai falar... Como que você quer ser uma professora? Sendo que você tira nota ruim. É, eu não vou nem mostrar. Ai, eu tô com medo. Ai, já terminei. Eu vou colocar aqui. Pronto. É, eu acho que eu fui mal. Ai, não. Não é possível isso, não. Não quero, não quero. Eu quero sair com nota boa. Ai, eu sou tão ruim. Como que eu quero ser uma professora assim? Não, eu tenho que prestar mais atenção. Eu não posso ficar assim. Eu quero ser uma professora, eu quero ajudar os alunos. Só que eu não tenho capacidade pra isso. É, eu acho que eu não fui boa na prova. Yasmin, Yasmin, olha pra trás. Vem pra cá, Ox. Ai, meu Deus. E aí, você acha que você foi bem na prova? Sei lá, eu acho que sim. Você acha? Você tem certeza ou não? Eu acho, né? Porque eu não tenho bola de cristal pra me falar que eu tenho certeza, né? Hum, sei. Cada coisa. Pelo visto, acho que você chutou tudo, né? Então por que você tá perguntando se o céu acha? É pra mim te zoar. Eu, hein? Então cai fora daqui. Cai fora. Olha a educação, Yasmin. Ah, você tá me zoando com a da educação? É, realmente. Realmente. Meu Deus do céu. Nossa, ele só vem aqui pra zoar. E aquela voz dele, acho que ele tá rouco. Ele precisa tomar mais água. Pelo amor de Deus. Ai, tô com medo. Vamos lá, galera. A professora disse que a gente já pode pegar nossa prova. Eu vou em bem, certeza. Eu também acho. Ai, eu tô ótima. Ai, eu também, hein. Deus, o quê? Não é possível. Eu fui mal na prova? Não, não, não. Meu Deus, eles foram bons na prova. Menos eu. Eu sabia que eu não ia bem. Porque eu já tava nervosa. Eu não tava bem, entendeu? Eu tava... Eu não tava me sentindo bem. Eu sabia que eu ia mal na prova. Eu não tava nem prestando atenção. Parecia que a minha cabeça tava em outro lugar. Ai, eu tirei nota ruim. Eu nem vou mostrar pra eles. Nossa, galera. Eu tirei nota boa também. Mostrei. Não, hoje você tá falando. Não vai mostrar, não. Yasmin, mostra quando você tirou. Mostra aí o papel. Eu tirei nota boa. Eu tirei oi. É, Manu, não. Melhor não. Eu tirei nota boa, tá bom? Não preciso mostrar, não. É porque vocês estão mostrando aí. Mas eu tô de boa, tá bom? Eu tirei nota boa. Nossa, eu tirei nove. Você acredita? Nota boa, viu? É, pelo visto, você, Yasmin, tirou nota ruim, né? Porque toda vez que você tira nota boa, você mostra pra gente. Da sua vez, não. E aí? O que vai dizer agora? Porque eu não quero, oxe. Se eu tô falando, se eu tô falando é porque eu tô falando a verdade, querido. Aham, sei. E depois quer virar professora. Ai, ai. Olha, professoras não mentem não, viu? Aham. Mas eu não sou uma professora. Eu vou ser uma professora. Aham. Ai, Yasmin, é cada sonho que você tem, viu? Ai, tá bom, tá bom. Eu tirei nota boa. Ai, não acredito, não acredito. Eu tirei nota ruim. Ai, meu Deus, que moleque chato. Toda hora reclama comigo, toda hora. Pelo amor de Deus, deixa ele cuidar da vida dele. Nossa, se eu quiser, eu, eu, olha. Eu tiro nota ruim, entendeu? Olha ali eles conversando. Tenho certeza que deve estar falando de mim. Ai, não é possível. Eu estudei tanto. Pra mim chegar e tirar zero. Deixa eu ver se eu tirei zero mesmo. É, eu tirei zero. Ai, nossa, não. Eu não posso. Ai, será que eu vou conseguir mesmo ser uma professora? Porque, assim, aquele Alan, ele fica tanto, tanto no meu ouvido falando que eu nunca vou conseguir. Será que eu não vou conseguir mesmo? Ai, a Manu também fica falando isso pra mim. Só que é mais o Alan. E ai, será que eu vou conseguir? Não. Calma, Yasmin. Você não pode ficar com pensamentos negativos. Você tem que ficar com pensamentos positivos. Porque se você ficar com negativos, vai vir coisas ruins. Então, tem que ficar positivas. Confiar que você vai virar uma professora. Ai, eu só imagino sendo uma professora, educando os alunos, ensinando os alunos. É, eu não posso desistir. Eu não posso ligar pra esse aluno, pra ninguém. Todo mundo fica falando aí que eu não vou conseguir, sendo que eu vou conseguir, sim. Eu só tenho que focar. Ai, eu tô tão feliz porque agora eu consegui fazer um cursinho. Quer dizer, eu vou começar hoje a fazer meu curso. Cursinho, né? Porque, assim, como eu quero ser muito uma professora, então eu preciso de um curso. Ai, eu tô tão feliz. Eu tô nervosa também. Vai ser tão legal. E ai, eu tô tão nervosa. Eu preciso ir logo porque eu não posso chegar atrasada. Eu acho que tá. Eu acho que... Será que vai tá cheio lá? Eu não sei, né? Mas eu tô indo cedo porque, assim, não sei, né? Porque vai que eu chego tarde. Vai que eu chego muito cedo. Então, eu tenho que ir num ponto certo. É, eu acho que eu cheguei um pouquinho cedo. Mas não tem problema. Eu acho que eu vou sentar aqui atrás. Deixa eu sentar aqui. Ai, que legal. Já vai começar. Eu tô tão nervosa. E tô tão feliz. Não acredito. Sempre quis fazer isso. É, ainda não começou. Eu acho que vai vir mais gente, né? Porque se ela não começou até agora... Tô preparada. Ai, tem que anotar. Ok. Certo. Tudo isso. Aham. Perfeito. Ai, meu Deus. Eu tô tão nervosa. Não acredito que eu tô conseguindo fazer o meu cursinho. Aham. Certo. Anotar isso tudo bem. Ok. Anotei. Ótimo. Agora ela está falando. Deixa eu parar aqui. Ótimo. Deixa eu marcar isso aqui também. Ai, que legal. Eu tô tão feliz. Logo, logo, eu vou ser uma professora. Eu tô indo muito bem. Eu tô focando aonde eu quero chegar. Porque desde pequenininha, eu sempre quis ser uma professora. Eu sempre quis ser uma professora. Sempre. Desde novinha. E agora, eu acho que eu vou conseguir. É, nossa. Eu lembro daqueles meninos que zoava eu. Sempre me zoava. Mas não tem problema. Porque agora, eu vou conseguir ser uma professora. Ai, que legal. Ai, será que eu passei? Será que eu vou conseguir ser uma nova professora? O quê? Eu consegui? Não é possível. É, eu consegui. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu vou realizar meu sonho de ser uma professora. Meu Deus. Não é possível. Agora eu sou uma bela de uma professora. Aê. Calma. Deixa eu ver se eu vi certo, né? Sim, eu passei. Não é possível. Melhor dia da minha vida. Amanhã, já vou começar o meu primeiro dia de sendo professora. Estando numa escola. Ai, não é possível. Tô tão feliz. Aê. Agora eu sou uma professora. Nossa, eu lembro. Aqueles meus amigos. Quer dizer, inimigos meus. Sempre zoava. Falava que eu nunca ia conseguir ser uma professora. Mas eu consegui. Eu cresci. E agora eu sou uma bela de uma professora. Aê. Ai, eu vou ajudar tantas crianças. Eu tô tão feliz. Eu acho que é aqui. Oi, alunos. Tudo bem? Oi, oi. Tudo bom? Uhum. Olha, eu vou me apresentar pra vocês, tá bom? O meu nome é Yasmin. Eu sou uma professora nova de vocês, tá bom? Aê. Você é legal? Olha, eu sou muito legal. Olha, eu sou nova aqui na escola. Tô dando minha primeira aula, tá bom? Eu nunca dei aula pra ninguém. Então, vocês vão ser as minhas alunas para sempre, tá bom? Eita, sério? Não, tô querendo dizer o ano todo, tá bom? Só esse ano. É porque eu não sei muito bem, tá bom? Porque quando acabar o ano, eles vão mudar tudo. Vão fazer tudo direitinho, tá? Mas olha, o meu nome é Yasmin. Como é só o nome de vocês? Meu nome é Rebeca. Rebeca, você tem algum probleminha na voz? Sim. Você tá com a voz que tá rouca, né? Sim. Ah, tá. Tudo bem. O meu nome é Larissa. E o nome da minha amiga que tá atrás se chama Salsicha. Porque ela gosta de salsicha. Mas o nome verdadeiro dela é Glorinha. Só que esse era o apelido dela, na verdade. Então, o nome verdadeiro dela é Andressa. Ah, então você deu dois nomes pra ela. Glorinha e Salsicha. Sim. Só que o outro não deu o nome. Quem deu o outro nome pra ela foi os pais dela. É isso mesmo. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá bom? Pode ser? Pode. Ótimo, perfeito. Qual é a matéria favorita de vocês? Matemática. Você gosta de matemática? Aham. Eu odeio matemática, entendeu? Matemática é a pior matéria que tem no mundo. Misericórdia, eu não sei nenhuma continha. Você não vai dar aula de matemática, né? Olha, eu não vou dar aula de matemática. Êêêêê! Até os papagaio gritou. Ai, olha, você vai ter que se acostumar com os papagaio daqui, tá bom? Não é mesmo, amiguinha? Isso mesmo. É, é isso. Olha, pela primeira vez ela tá falhando, viu? Mas olha, deixa eu falar aqui uma coisa. Você não vai dar aula de matemática, então. Então qual aula que você vai dar? Eu vou dar aula de português pra vocês, tá bom? Aí se faltar algum professor, alguém, tá bom? Aí eu vou dando aula, tipo, substituta, tá bom? Ótimo, perfeito. Eu tô muito feliz. Você deve ser muito legal. É, eu vou, ó. Eu também vou dar, tipo, desenhos pra vocês colorir. Vocês podem sentar em duplas, trio. Pode fazer um monte de coisa. Só que vocês têm que perguntar pra mim, tá bom? Se vocês querem ir no banheiro, pergunta pra mim, tudo certinho. E é pra fazer as liçõezinhas. Porque se vocês fizerem as liçõezinhas certinho, colorir os desenhinhos e as lições que eu for passar, vai valer pontinho, tá bom? E quem tirar um novo ponto vai ser o meu ajudante aqui da sala, tá bom? Tipo assim, ó. Se eu mandar vocês virem ali na secretaria pegar um livrinho, vocês podem ir, tá bom? Tudo certo, alunos? Eita, meu Deus, não fala muito, tá bom? Não fala muito, porque está muito mal. Deixa eu sentar aqui. Deixa eu ver qual é a matéria que eu vou passar pra vocês. Qual é a liçõezinha de hoje? Deixa eu ver. Ótimo. Então, vamos lá. Pega o caderninho de vocês, pega o lápis, que vocês vão escrever bem pouquinho, tá bom? Vocês prometem que vão escrever? Sim, sim, sim. Eu gosto de escrever. E até as minhas duas amiguinhas gostam. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a minha bolsa aqui. Professora. Pode entrar. Olá. Eu vim trazer o atestado da minha filha, porque ela não tá com a garganta muito boa. Ah, sim. Tudo bem, então. Toma aqui. Meu Deus, Alan. Como assim? Você me conhece? Conheço. Você não lembra de mim, não? Na infância, quando você zoava de mim, porque você falava que eu não ia conseguir ser uma professora? Ah, Yasmin. Yasmin? Sim. Meu Deus do céu. É, pois é. Eu sou uma professora. Mentira. Aham. Você era tão péssima na escola. Pois é, que pena, né? Agora eu consegui. Pelo visto... Meu Deus. Pelo visto, sua filha pegou de você, né? É, ela tá meio gripadinha mesmo. Fazer o quê, né? É a vida. É a vida. Olha, parabéns, viu, Yasmin? Obrigada. Agora eu preciso ir, tá? É, eu preciso dar aula pros meus alunos. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. Ele mudou, agora ele tá com barba, ele virou um rapazão mesmo. E olha, agora até ele tá gripado. Pelo visto, aquela menininha lá, minha aluna, não tá tão bem não, né? Tá até de atestado, tadinha. É, mas agora, pelo menos, o que importa aqui, eu virei uma professora. E eu consegui realizar meu sonho. É tão legal o meu trabalho. Ô, minhas queridas, acabou a aula, tá bom? Vem só vocês duas, porque o resto tem dias que falta mesmo, tá bom? Então foi isso, tá bom? Amei dar a olhinha pra vocês, tá bom? Até amanhã, tá bom? Espero que todos vocês venham mesmo, tá bom? Vocês duas, foi muito boa, tá bom? Vocês duas tão vindo todos os dias, tô ganhando um pontinho. Olha, não esquece, não falta, tá bom? E façam a liçãozinha, porque se fizer, vai conseguir ajudar a professorinha, tá bom? Vai começar a ajudar a entregar os livros. Já que vocês gostam de sair um pouquinho, vocês podem me ajudar, tá bom? E olha, tchau, minhas amores. Pode guardar o material de vocês. Eu já vou guardar o meu. Ai, hoje o trabalho foi, ó, perfeito. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber toda a edificação dos nossos vídeos. Então foi isso. Um super beijo e tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijinhos. Beijo.